Eu acho que é importante, esse primeiro ponto aí significa o seguinte, a universidade terá como um dos principais focos, ou talvez o principal, a formação da pessoa, com outros valores, com os valores que estão mais associados àquilo que é uma resposta à alteração de valores. No fundo é o seguinte, existem outras coisas que são iluminamento do espírito, a gente tem que pensar e se admirar com os mistérios da natureza, no fundo é isso. E o outro, que eu acho que é igualmente importante, é o seguinte, não vou falar sobre isso, mas é preciso que os estudantes nessa universidade tenham outra atitude com relação à sociedade, com relação a eles mesmos. Tomar riscos, aceitar desafios e pensar criativamente. Esse era o grande foco, formar a pessoa humana e estimular os estudantes a dizer, vocês podem, vocês podem pensar, vocês são capazes de ser criativos e vocês são capazes de enfrentar novos problemas. Chega de queixa, no fundo, não adianta a lamentação, resolva os problemas. Então, esses são os dois grandes princípios, mas tinha outra coisa importante, a universidade, apesar de ser focada em tecnologia, ela não pode abandonar na sua essência e na sua continuidade, que a universidade tem que abranger todo o aspecto do conhecimento mesmo, desde a matemática lá, racional, até arte e conhecimento transcendental. Isso é essencial que os estudantes têm que estar expostos a esse tipo de conhecimento. Bom, então, visto isso, essa que seria a identidade da universidade, discutiu-se ou pensou-se em quatro princípios fundamentais. Então, um deles é o seguinte, na universidade é mais importante aprender do que ensinar, o que nós ouvimos hoje de manhã. Então, os professores que vêm para cá, não pensem que vocês vão ficar diante dos estudantes dando aulas, vocês têm que aprender com eles, no fundo é isso, e eles têm que aprender com vocês. E formar muito mais uma comunidade acadêmica do que deixar essas camadas de graduação, pós-graduação e professor, assistente, titular, etc. A nossa experiência com estudantes de graduação lá é espetacular. Existem estudantes de entro na graduação que são vocacionados para pesquisa impressionantes. E eles trabalham junto com os professores e desenvolvem, inclusive, suas atividades acadêmicas. Segundo, não devemos botar vinho novo em vasos velhos. O que é que significa isso? Significa que o foco da universidade, o foco do conhecimento está sendo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. No fundo, está se tentando fazer uma redução da entropia do conhecimento. Muito bem, isso na pesquisa. Quando nós vamos para ensino, ensino de graduação, principalmente, o que a gente tem? Tem o que eu tive há 50 anos atrás, ou mais, 60 anos. Física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4, biologia 1, 2, 3, 4, mas 1, 2, 3, 4. Então, não é assim, isso está desfocado do mundo atual. Não é coerente com o que a gente está pensando e não é coerente com o que está sendo desenvolvido, em termos de pesquisa. Terceiro, primeiro descobrir e depois publicar. Quer dizer, a publicação é feita para avançar o conhecimento, não é para engordar o currículo dos professores. Então, isso é essencial, porque a gente passa isso para os estudantes. E é tão grave que eu dei um curso há dois anos atrás, na COP, depois que eu terminei o curso, um dos alunos, que era um bom aluno, disse, mestre, vamos publicar. Publicar o quê, meu filho? Porque a cabeça dele está nisso, quer dizer, é publicar, publicar por publicar. Então, não é isso. Então, os professores, quando entravam lá, a gente fazia muita questão, dizer, os processos de avaliação de carreira aqui são diferentes. É outro tipo de contribuição que a gente está esperando. E, finalmente, e não menos importante, interdisciplinaridade é consequência, não é causa, porque, muitas vezes, a gente vê, vamos ser interdisciplinar? Vamos, isso não é assim que se faz, não. Interdisciplinaridade acontece, não é? É convergência disciplinar. Então, é preciso que isso seja também levado em conta. Então, esses eram os quatro princípios fundamentais. Depois, a estrutura acadêmica é o seguinte, primeiro, não tem departamento. Então, para realizar essa interdisciplinaridade de uma maneira completa, não tem departamento. Tem três grandes escolas. Escolas de ciências da natureza e humanidade, já vou explicar isso um pouco, escola de matemática e computação, escola de engenharia e ciências sociais aplicadas e cognição e neurociências, que foi um centro específico, porque esse é um tema absolutamente fundamental na pesquisa e no desenvolvimento de conhecimento do mundo. Então, e está dando resultados muito bons, não é? Bom, e vocês veem que, na escola de ciências da natureza e humanidades, porque, mesmo sendo, inicialmente, uma universidade focada em tecnologia e nas áreas científicas do hard science, como se diz, ninguém pode sair da universidade sem saber o mundo onde a gente vive, não é? Ela tem que abranger aquele aspecto todo. É interessante que, no início, pelo menos, nesse centro, vieram filósofos, filósofos da ciência, e eles adoravam, porque, eles dizem, eu estou sentando junto com físicos e biólogos, eu estou trabalhando em filosofia da ciência. Onde eu estava, o departamento de filosofia era aqui e o de matemática, de física, era lá do outro lado. Eu não conversava com essas pessoas, não é? Do mesmo modo, pessoal de economia, etc., que fica nas ciências sociais aplicadas, não é? Bom, novamente, para reforçar isso, nós temos que estimular a criatividade. Muito trabalho individual e menos classes. Isso nós dizemos muita questão. Não precisamos de tantas aulas, não é? É estimular o estudo individual, estimular a autoconfiança dos estudantes. Se a gente tem um problema cultural nesse país, a gente não tem autoconfiança, a gente está sempre precisando de muletas. Então, é preciso que eles tenham essa vontade. E como é que faz isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho. E aprender a tomar decisões e iniciativas. Bom, então, essas são, eram a estrutura básica que era conversada com todo o corpo docente, como na entrada, inclusive depois fazemos discussões, não é? Para que esse fosse a grande orientação, não é? E isso como é que se consubstancia? Dessa forma. O estudante entra para a universidade, ele não entra para curso nenhum. Ele faz, primeiro, um bacharelado, não é? Bacharelado em ciência e tecnologia. Nesse bacharelado em ciência e tecnologia, ele tem apenas 40% das disciplinas obrigatórias. 60% ele escolhe. Então, ele tem que tomar o risco. Isso era uma coisa crucial, porque os estudantes falam, o que é que eu vou fazer? Dizem, não sei. Você vai decidir sua vida. E se eu tomar o curso errado? Você fica mais seis meses na universidade, fica mais um. O que é que você perde com isso? Nada. Você ganha. E isso tem acontecido muito. Então, ele, depois de terminar esse período de três anos, vai para o curso de pós-graduação. Nós começamos pós-graduação imediatamente. Não é que, ah, vamos esperar daqui a cinco anos, vai começar a pós-graduação. Aí você mata. Porque ninguém contrata bons professores para ficar lá dando aula durante três ou quatro anos. Então, a pós-graduação começou imediatamente. Ou vai para o mercado de trabalho, ou completa um curso de graduação. Ou era o meu grande sonho, vai para outra universidade. Quer dizer, muita mobilidade. Isso é difícil, está difícil de ser construído, mas, enfim, ainda é uma expectativa. Então, está aí um pouco a, como é que se organiza. Eles, para fazer o, são 180 créditos para terminar o bacharelado. Quer dizer, foi projetado assim. 180 créditos, desses 180 créditos, 37% são disciplinas obrigatórias. Quais são as disciplinas obrigatórias? Quais são essas linhas fundamentais obrigatórias? Não são mais aquelas clássicas. Não é física, química, é estrutura da matéria, energia, processos de transformação, que pode ter, são controlados mecanicamente ou biologicamente. Comunicação e informação, tecnologia da informação. Representação e simulação, que é matemática, aí com uma ênfase em modelagem, isso é importante para combinar com os outros. e humanidade e ciências sociais. Esses seis eixos são os eixos fundamentais. E as disciplinas, aqueles 37%, aqueles créditos obrigatórios, são organizados dentro dessa matriz. Bom, mais adiante, então, isso aqui é interessante, porque foi muito criticado. Aliás, quem ajudou muito nessa organização dessa matriz, foi o professor Alor Chaves. Ele estava no comitê, ele foi no comitê aqui da academia também. Ele foi muito entusiasmado, ajudou muito. E, no ano passado, nós tivemos a visita do Helmholtz Instituto, do diretor. E ele conversou para a cooperação de ciências sem fronteiras também, e mostrou quais são os focos de pesquisa do Helmholtz. Energia, estrutura da matéria, está aí. Saúde, que é um processo de transformação, estrutura da matéria está lá embaixo. E que tecnólogos, que é exatamente a tecnologia da informação. Então, está muito coerente com o que há, pelo menos, um instituto que coloca como sendo suas prioridades. Então, isso me deu... Cinco minutos, tá? Cinco dos grandes, não é? Bom, há uma... Há uma... Não, estou terminando já. Há uma outra coisa importante. Dentro dessas disciplinas, são oferecidas algumas que têm a fronteira do desconhecido muito maior do que a fronteira do conhecido. Aquilo que o Luiz falou, comentou sobre o Berkeley e o Harvard, não sei. Não é para ficar dizendo, olha, é isso, é o que eu não sei. Então, essa também foi uma das características que a gente colocou. Nós tínhamos que ter... Nós tínhamos que ter professores e estudantes. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. A gente diz, bom, a publicação no Brasil é grande, mas a qualidade não é grande. Não é tanto assim, não. Pelo menos nessa referência, Scientific Editing, nós estamos aqui, olha, em citações. Em publicações, está entre décimo e décimo terceiro, o que já foi dito. Mas, em citações, está na frente da Alemanha, viu? É interessante a cidade, é de 2009. Então, nós temos gente. E os concursos mostraram que realmente nós temos gente, né? Tivemos obstáculos? Tivemos. Não vou comentar sobre isso, só citar. Quais são esses obstáculos? Políticos, legais. Oposição da administração local, prefeitura. Nós tivemos fogo dos jornais que eram ideologicamente tão comprometidos, como a oposição do local também era ideologicamente comprometida. Oposição de alguns dos nossos colegas da vida acadêmica, né? E também oposição de professores de cursinhos locais que diziam que a UFABC era uma droga. Impressionante isso, né? Bom, se quiserem, depois nas perguntas eu explico melhor. E, principalmente, essa dificuldade cultural. Eu acho que se a gente não resolver esse problema, isso é longo prazo, não tem solução. E o que foi esperado? A accountability, então, está aqui a UFABC, isso aqui é do ranking de um instituto que fica na Espanha. Isso aqui são qualidades de revistas, o fator de impacto de revistas, aqui citações. O UFABC está aqui, gente. Aqui são os universitários brasileiros. Eu apaguei os nomes, porque estão todas abaixo. Só tem a UFABC aqui, ainda. Ainda. Então, é preciso que se veja isso. Segundo, dentro dessas classificações, 4, 5, 6, etc, está muito bem. Em alguns lugares, ela está com o índice até superior, não é? A universidades mais antigas. E eu, apesar de você reclamar da Folha de São Paulo, é o seguinte, a Folha de São Paulo foi uma daquelas que malhou, malhou, malhou. E faz os seus rankings. Internacionalização, a UFABC é a primeira, e esse ano, repetiu, é a primeira também. Então, isso me deixa bastante satisfeito, como sendo um dos primeiros pessoas que... Depois, se quiser, a gente fala sobre esses números. E eu quero terminar com isso que está aqui. Já foi falado em uma das conferências, eu acho que é uma metáfora, mas eu acho importante. O mundo muda muito rápido. E nós estamos em uma onda de choque, uma onda de choque cultural. Isso é uma onda de choque, tecnicamente é uma onda de choque. Então, não se nada em uma onda de choque. A gente surfa. Isso significa dizer o seguinte, que fazer maquiagem, mudar um pouquinho o currículo e fazer... Não funciona. A gente tem que surfar. E surfar é uma coisa completamente diferente. Temos que ter coragem, temos que enfrentar coisas novas. Nós temos que... Bom, numa palavra, para terminar, é o que seguia-se muito lá, eu insistia muito nisso. Nós temos que ter o conselho do Bernardo Schó. As pessoas que são sensatas, seguem as regras do mundo em que vivem. As pessoas insensatas procuram fazer com que o mundo viva segundo as suas regras. O progresso só depende dos insensatos. Então, a UFABC foi uma insensatez. Se fosse sensata, seria igual a tudo que tem hoje. Então, é isso que eu diria dizer. Espero não ter passado. Obrigada, não só pela excelente apresentação, mas também pela pontualidade. Só uma, você quer dizer, para encerrar, isso eu recebi semana passada, que foi talvez uma das coisas mais importantes. Um aluno da UFABC, da primeira turma, ele se formou em aeronáutica, está fazendo agora um doutorado, está na Austrália, e escreveu uma carta dizendo o seguinte, obrigado, UFABC, pela educação que vocês me deram. Bom, eu chamo então agora o professor Sérgio Bravo para a sua apresentação, lembrando que são também 20 minutos. Muito boa tarde a todas e a todos. Minha desculpa, porque vou falar em espanhol. Quero também agradecer a a Academia Brasileira de Ciencias por esta invitação para poder compartilhar outras realidades de Latinoamérica, como o caso de Chile. A apresentação que eu coloco aqui fala de como transitar de a precariedade social, econômica, a um conceito que em Chile se fala de a complexidade, quando uma universidade, não somente de docência de pregrado, mas que em posgrado, há investigação e há vinculação. E também gostaria de compartilhar com vocês, que eu estive três dias aqui, e aprendi muito, são outras realidades. Mas também gostaria de contar que eu tenho 12 anos de reitor de uma universidade pública em Chile. Ayer se discutia muito o tema da governança. Se é bom que um reitor esteja mais de quatro anos. O tema das capturas sindicales, premiais, os compromissos que pode adoptar um reitor frente ao vender o alma acadêmica. São temas complexos. Mas eu tenho três períodos, tenho sido re-elegido, re-elegido, e agora volvo a ser re-elegido para um quarto período que começa no mês de agosto. E digo isso porque também os processos de mudança acadêmicos, educacionales, são processos longos, não são processos de quatro anos. Então, um reitor pode destruir facilmente o que construiu o anterior reitor. Ayer o ministro falava de que quisiera acortar os períodos das universidades federais, não mais de quatro. Não sei, os cambios culturales são distintos. E, portanto, quero compartilhar com vocês esta realidade nossa, porque também he escutado de muitos recursos econômicos aqui, coisa que a um gostaria de estar no Brasil trabalhando. Mas também debo entender que, de o que he escutado, também os problemas são similares. Mas a todos os que estamos aqui nos une o conceito da excelência acadêmica, da excelência da educação superior. E, portanto, eu escutado com muita atenção o processo inovador da Universidade ABC. Eu tomo muitas notas, porque ojalá algum dia em nosso país exista algo parecido. Vou falar um pouco do contexto da educação superior em Chile, do seu financiamento, das características da Universidade da Frontera, e alguns princípios de estratégia que temos seguido nestes últimos 12 anos. Finalmente, os resultados que temos obtenido. Quisiera partir dizendo que Chile tem política educativa. Nós dizemos que não temos, mas sim temos. Mas a gente não nos gosta. E é uma política de autofinanciamento. E essa é a grande diferença com o Brasil. É de autofinanciamento ou de alto sufrimimento. Mas existe política. E nós, até o ano 81, reforma educacional em tempos da ditadura, a nossa universidade tinha 8 universidades, 2 públicas, 6 privadas, porque desde hace mais de 100 anos, Chile entendiu que a educação é de provisão mixta e o Estado entrega recursos a todos por igual. Não faz distinção nem de pública nem de privada. Hoje em dia, na actualidade, em Chile existem 3 niveis de educação superior, 107 centros de formação técnica, 52 institutos profissionais, e 60 universidades. É um país chico, Chile, 17 milhões de habitantes. E na educação superior, temos uma cobertura de um 45%, que é o grande logro de Chile, a alta massificação. 1,2 milhões de estudantes, 18, 24 anos. E aqui estamos com um problema, porque a metade asiste a universidades, e a outra metade asiste a formação técnica e profissional. Todos pagam. Ou paga o estudante, ou paga o Estado por o estudante, quando o estudante tem necessidades econômicas, como becas ou como créditos. E os créditos se devolvem a uma baixa tasa e em um prazo de 15 ou 20 anos. Por tanto, há diversos fundos de financiamento, becas, etc. Como é de autofinanciamento, existe uma alta competência entre as 60 universidades. Por captar estudantes e por captar recursos. Por tanto, temos uma cultura de 30 anos de busca competitiva de recursos. E o mesmo dos estudantes. De estas 60, 25 se entende que são as tradicionais, asociadas em um grupo que se chama Consejo de Rectores de Universidade Chilena, de os quais são 16 públicas, 9 privadas, com vocación pública, e há 35 na lógica do mercado, apesar de que a lei proíbe lucro, mas sim lucra. Chilena está existindo hoje em dia a uma grande reforma educativa que ainda não sabemos onde vai partir. Mas os eslogans são educação gratuita e de qualidade. Nesta presidenta se tem comprometido que daqui a três anos haverá educação gratuita para o 70% dos estudantes mais necessitados e de qualidade. O de que é gratuito pode ser, o de que é a qualidade tem que trabalhar mais. E, obviamente, então há uma crescente inversão pública para a demanda. Antes do ano 81 a educação era gratuita, o Estado financiava totalmente a educação. Depois da reforma do ano 81 existem diferentes modalidades. Existe o que se chama um fundo basal, competitivo, por certo, que se chama aporte fiscal directo. A educação é pagada e o Estado, então, concurre com um Estado de tipo subsidiário frente aos estudantes com menos recursos. Cada universidade, ao início, recebeu um monte de recursos, dependendo do tipo de estudante. A Universidade de Chile recebeu a plata provavelmente 100 milhões de dólares. Nesta universidade recebeu, muito pequena. Al ano seguinte, cada universidade lhe quitan um 5%. Todos construímos com um 5%. E esse 5% é competitivo no ano seguinte. por tanto, se descapitaliza. E o que corre mais rápido se enriquece. O Estado entrega becas e créditos, pero fija o preço. Fija o preço. Então, aqui aparece a primeira señal que é um pouco distinta a vocês. é competitivo e nos mede o número de publicações, o número de projetos ganados, o número de professores com posgrados. e todo isso tem uma trampa que está todo dividido por o número de jornadas de professores completa. Por tanto, se uma universidade com posgrados se empobreza a la larga porque o conceito é de productividade, não de produção. Também nos controlam quantos estudantes temos e o número de programas. E, novamente, dividido por o número de professores com dedicación completa. E o outro gran recurso que recebimos é o pago da mensualidade. mas o estado nos fija o valor. Não é qualquer valor. Se nos portamos bem, nos dá um melhor valor. Se nos portamos mal, nos baja o valor. Como se mede esse valor? Quantos estudantes perdemos porcentagem de deserção. Para o estado não está disponível para perder recursos. nos mede anualmente o porcentagem de deserção. Quantos nos demoramos em titular a estudante? Um estudante exitoso que se demora a duração da profissão mais um ano. Se as carreras são de cinco anos, nos contam quantos temos recebido em um máximo de seis anos. Se os titulamos em seis, em sete, oito, nove, ou dez anos, o Estado nos vai castigando. Quantos professores con doctorados temos? Quantos projetos estamos ganando? Quantos é o número de publicações? Mas também nos medem de que qualidade são os doctores. E um bom doctor significa que publica. Se não publica, é um doctor estranho para o sistema. E, por tanto, está dividido por o número de professores com grado acadêmico. Assim nos estão midendo. E, finalmente, existe uma modalidade nova que se chama um contrato que firma uma instituição com o Estado em que o Estado fixa as condições e, em que a cambio disso, entrega recursos. Este é o Chile. Este é o Chile geográfico e este é o Chile real. É um Chile que engorda e engorda na parte central. Aqui está aproximadamente mais do 65% da população do país. Está o poder político, o poder económico. E a adversidade de um é que vive aqui. E, obviamente, que é muito difícil, então, quando todos os fondos são concursáveis, poder chegar com êxito a alcançar algumas metas. Minha universidade, a Universidade da Frontera, por isso que é uma área da adversidade, está na região de uma beleza turística, nieve, volcãs, lagos, mas também tem uma realidade distinta ao resto do país. É uma região intercultural. é a única região onde existe a população indígena mapuche. É uma oportunidade, mas também faz com que a região seja extremadamente pobre. mas, mas nessa realidade nos toca viver. A população indígena total da região são 920 mil pessoas, 220 mil são mapuches, os estudantes que há na 9ª região em Enseñanza Superior são 40 mil nos três niveis, a Universidade da Frontera tem 9 mil, 23% são indígenas, etc. e o ingresso por cápita regional são 4 mil dólares por cápita. Chile está hoje em dia aproximadamente os 15 mil dólares por cápita, a região de Antofagasta, a região minera, tem 30 mil dólares por cápita e a nossa região é a mais pobre da região e tem 4 mil dólares por cápita. A Universidade da Frontera hoje em dia tem 9 mil estudantes de graduação, de os quais são 23% indígenas e o 74% de os estudantes são o que se fala quintil 1, 2 e 3 de pobreza dura, pobreza muito dura, 700 estudantes em posgrado, 6 facultades de todos tipos de disciplinas, 40 cursos de graduação, 50 cursos de programas de posgrado e 7 programas de doctorado que são nosso maior orgulho hoje em dia na Universidade, para ter chegado a isso. E também, não é certo, o tema de vinculação, inovação é muito importante e temos uma incubadora de empresas regionais muito importante para a nossa região. 5 minutos. Os principios orientadores da gestão são não negar as políticas públicas, não sacamos nada com reclamar contra elas. Existem, estão e estão por lei. Por tanto, melhor asumirlas. para o conceito de complexidade no plano de desenvolvimento estratégico da Universidade. A Universidade da Frontera era uma universidade docente e, em sua missão, aprobada em 2005, declara que vai ser uma universidade de pré, posgrado, de investigación e fortemente vinculada com seu território. Sem lugar a dúvida, a internacionalização é um tema extremadamente importante e, de todas maneras, também a vinculação com nosso entorno nacional, regional e internacional também nos ajuda muito a formar redes. Não se pode ser bom em tudo, já o han dito várias vezes, estamos muito focalizados em em biorecursos e em ciências sociais. E toda a gestão nossa na universidade está baseada em indicadores. Não há nada que não facamos de tipo quantitativo. Por isso que é marcado aqui forte trabalho sobre indicadores e, fundamentalmente, a labor do rector e que lhes fala é, fuertemente, estar revisando todos os dias os indicadores da instituição com bons sistemas informáticos. e, obviamente, conversando muito com os decanos quando temos problemas com algum indicador em particular. E este é o mapa de actuación da universidade. Aqui estão todos os indicadores, estão todos informatizados e há reportes mensais de como vai funcionando tudo isto. Aqui está o número de jornadas completas equivalentes, aqui está o número de publicações EASY, o número de projetos Fundesit, o que vale cada um, como incide cada um no valor de la matrícula, etc. E, obviamente, o tema de la acreditación é sumamente importante. Estou terminando. Os resultados económicos. Uno, no ano 2005, éramos unha universidade de 40 millóns de dólares, hoxe dia somos unha universidade de presupuesto del 2013 son 90 millóns de dólares, o que nos hace hoxe dia poder desarrollarnos melhor. Así crece a universidade de la frontera hoxe dia en esa bolsa que nos quitan el 5%, eu tenho a seguridade que estamos sacando plata ao resto das universidades, aqui está a universidade de la frontera, aqui está o valor en miles de pesos chileno, aqui está a universidade de chile, pero esa universidade de chile deve ser como o 3%, que significa que está perdendo moita plata. perde muchos recursos a la católica, a universidade de concepción son as que máis pierden. Esta é a nuestra escala de producción científica, a universidade era de 30 publicaciones ICI al ano, no ano 2013 fueron 265 no web of science, estamos trabajando obviamente en factores de impacto, aqui está o número de proyectos como han ido subiendo, Fondesi é a principal fuente que genera recursos para investigación e solamente se me permiten un tema porque a lo mojor por esta razón estou acaio en chile é moi difícil tener alianzas entre universidades cando todos competimos con os pocos recursos nadie quere colaborar con nadie en ese andar en ese andar nos encontramos un buen día con nuestro amigo en nantxaimovic y me dijo váyanse a brasil mejor en chile no hay nada que hacer los brasileños son cariñosos son bondadosos son buenos amigos y y el año 2006 o 2007 una delegación de 10 12 personas aterrizó en la universidad de san paulo en ese tiempo estaba la rectora suele vilela la invitamos a nuestra universidad gentilmente viajó una universidad muy pequeña al fin del mundo tuvo la gentileza de acompañarnos y ese día la universidad de san paulo es nuestra segunda casa tenemos varios programas de doctorados de doble titulación con la universidad de san paulo fundamentalmente con la universidad de san paulo nos enorgullece que hayamos firmado un convenio aquí están los de duración pero tenemos un convenio firmado con la FAPESTI y últimamente hemos firmado un convenio con la FAPERG porque ya estamos llegando ahora a Río Janeiro si se puede hacer buena universidad con países vecinos y no tenemos por qué estar siempre pensando en el hemisferio norte sobre todo que tenemos culturas similares cariños parecidos y por lo tanto más que nada mi presencia acá está en agradecer la bondad del pueblo brasileño de habernos recibido apoyar porque gran parte el 30% de la productividad científica de nuestra universidad se explica por el apoyo de las relaciones internacionales con este país ahí estamos hoy en día con estos términos estas son las universidades chilenas en Simago 2013 ya estamos octavo ese es nuestro ranking hoy en día queremos seguir subiendo estamos trabajando por ello como viajan hoy en día nuestros académicos antes era imprescindible que nuestros académicos viajasen hoy en día salen muchos y también recibimos muchos profesores extranjeros las redes internacionales son fundamentales para crecer hoy en día tenemos estabilidad financiera los académicos son optimistas de su universidad ese concepto de fatalidad lo dejaron atrás hemos crecido hemos cambiado en términos culturales ya inicialmente el tema de la producción científica era muy negado por ello y por lo tanto y todo esto hemos logrado también en un plano de desarrollo institucional muy participativo y muy abierto con toda la comunidad muchas gracias por la atención yo quería agradecer el convite sé que el profesor David es el principal responsable por eso sentamos juntos en el conselo superior de la CAPES y de vez en cuando estos temas aparecen yo voy a traer ciertamente la experiencia más en la infancia de todas estas que están aquí postas es una universidad que hace parte de esta última leva de nuevas instituciones siendo que es la única que inicia de zero no es desmembramiento de campos interiorizados y también no es agregación de institutos isolados esto cria un desafío muy fuerte pero al mismo tiempo abre enormes oportunidades aquí yo pegué el mapa del Brasil y de alguna manera subvertí a orientación norte-sul y hice una orientación distinta para mostrar a ustedes que hay una área del Brasil que incluso en el Google aparece casi deshabitada es esa región que a nuestra institución se establece el sur de la Bahía es muy conocida por dos motivos el aspecto histórico porto seguro fue donde los portugueses tocaron tierra es una región que tiene una población indígena importante no es cultura afro baiana conforme es conocida y es una área que tenía la peor cobertura de educación universitaria del Brasil simplemente zero simplemente zero a sede de la institución está en Itaguna que es la ciudad de mayor parte de la región tenemos un segundo campus en Porto Seguro y en Teixeira de Freitas es una región de 48 municipios un millón y medio de habitantes una población escolar grande de 400 mil jovens siendo que 75 mil no ensino médio público mas com una taxa de conclusión minúscula apenas 16 mil concluen o desafío de interiorizar universidades o educação superior muita gente fala da dos problemas dificuldade de fixación de docentes modelos de gestión problemas de cobertura limitada fala se pouco na convencionalidade dos regimes curriculares que foram feitos ajustados para uma história de algumas instituições que estão aí mas pouca gente fala que as universidades no interior são no Brasil na experiência brasileira fatores de exclusão social da população da região elas são teoricamente feitas para uma integração social mas o efeito em geral é paradoxal o exemplo mais dramático está nessa região tem um curso de medicina na universidade estadual de santa cruz é o enad 4.7 é o melhor curso avaliado nessa área fora do sul sudeste incluindo norte nordeste está nessa região pequeno 40 vagas por ano tem anos que não tem ninguém nem da Bahia concorrência 120 candidatos por vaga as pessoas vão procurar esse curso porque tem essa avaliação as universidades interiorizadas tem dificuldades imensas de integração com as comunidades locais porque por uma série de motivos elas são elementos de exclusão da juventude dos territórios então esse é um desafio grande que a gente buscou enfrentar destacando integração social que a gente propõe que inclusão é pouco para a demanda necessidade e a dívida histórica brasileira a universidade ser desenhada para ter um compromisso com a educação básica na sua missão e não como as universidades tradicionais brasileiras onde se usa o processo seletivo como defesa para que sujeitos não entrem na instituição e aqueles que entram a instituição trata às vezes até bem mas ela não se preocupa com aqueles que não entraram aqueles que estão fora também vínculo com o desenvolvimento da região e evidentemente excelência acadêmica agora excelência bastante diferente do modo como se pensa excelência muito mais no sentido da apresentação maravilhosa que a gente viu de manhã e que também já se reflete em vários outros indicadores de excelência do ponto de vista acadêmico que é o aspecto de que uma instituição é também excelente quando ela cumpre uma missão mais integrada na sua sociedade a proposta é simples simples porque já tínhamos um modelo a seguir que é o modelo da federal do ABC o professor Bebila contou a história há pouco nós usamos um regime letivo quadrimestral que só tem na universidade do ABC e agora na nossa um modelo de ciclos de formação compatível com o processo de bolonha inclusive no sistema de acreditação um currículo flexível que esse currículo é aberto muda é mutante a cobertura territorial municipalizada até se possível mas com a capilaridade no território e uma estrutura organizacional super leve eu não vou ter evidentemente tempo de falar sobre todos os temas e selecionei alguns pontos primeiro o regime quadrimestral que nós sob licença trouxemos da federal do ABC implica uma otimização racional do tempo do tempo de instalações públicas e que é impressionante como no Brasil se desperdiça recursos diretamente pelo fato de que as instituições públicas poucas funcionam nos três turnos não são multiturnos e mais o semestre é ficcional o primeiro semestre começa em 15 de março termina em 15 de junho o segundo semestre começa em 15 de agosto termina em 15 de dezembro são cinco meses e meio de ociosidade da capacidade instalada e capacidade instalada pública quando colocamos no calendário cabe sobra e dá as tais férias de 45 dias que parece que é um dos maiores valores da da corporação universitária brasileira o currículo modular é inspirado inicialmente na federal do ABC mas a gente radicalizou viu Luiz a gente radicalizou você sabe é isso os bacharelados interdisciplinares já conhecidos é uma experiência que já são 17 universidades brasileiras tem bacharelados interdisciplinares as duas únicas que tem entrada exclusiva são a federal do ABC e agora a nossa pelos bacharelados interdisciplinares mas nós abrimos encontramos uma brecha na legislação área básica de ingresso para os bacharelados e introduzimos o conceito de licenciaturas interdisciplinares quer dizer trazendo a formação de professores para o primeiro ciclo da formação universitária o SCAMP que são aquelas três sedes Itabuna Porto Seguro e Teixeira de Freitas são completados com uma rede de colégios universitários que são unidades descentralizadas da universidade onde esta área básica de ingresso pode ser ministrada pode ser acessada por alunos que não precisam sair do município onde moram e a inspiração é clara são os community colleges que o mundo inteiro já trabalhou essa passagem é de grande permeabilidade o aluno pode entrar na ABI e terminar em algum dos bacharelados interdisciplinares entrar no bacharelado interdisciplinar e terminar sua formação nas licenciaturas e qualquer formação que complete o primeiro ciclo habilita uma entrada em segundo ciclo a estrutura é muito parecida também é o processo de Bolonha mas também com a Federal do ABC e esse primeiro ciclo permite para alunos excepcionais a passagem diretamente após graduação o que se compartilha é uma formação geral todos os alunos compartilham essa formação e uma diferenciação para as grandes áreas são quatro isso a gente já descola um pouco da Federal do ABC e o foco é mais nas ciências e agora ciências e humanidades mas nós temos as quatro áreas e o conceito de áreas de concentração para realizar transição nas unidades universitárias centros de formação do segundo ciclo aqui é somente para mostrar a estrutura dessa área básica de ingresso esses componentes iniciais são obrigatórios mas estes optativos vão crescendo e a partir do quarto quadrimestre tudo é opcional o aluno monta seu próprio programa ele pode montar de um modo mais estruturado ou de um modo mais exploratório todos têm essa esse fórum interdisciplinar experiência do sensível um componente que responde ou busca responder a questão o que é que ele está fazendo ali e qual é aquele lugar que é a universidade a questão da linguagem sua importância matemática no cotidiano coding e um componente vocacional onde o aluno pode em tese se ele entrou na AVI é o campo da educação básica mas ele pode escolher outros campos de formação e é opcional essa escolha sendo que se ele entra nas ciências ele tem que fazer interdisciplina nas artes e nas humanidades se ele entrou nas humanidades ele tem que fazer nas ciências e nas artes e se entrou nas artes e nas ciências nas humanidades é mais ou menos a mesma proporção inicial que a federal da ABC tem a estrutura aliás inicial também é muito parecida a gente fez de propósito para ter essa mobilidade que o Bevilacqua estava falando só que daí em diante a proporção de optativos versus obrigatórios cresce e alguns desses componentes são na opção focalização de áreas por exemplo oficina de textos acadêmicos e técnicos e ciências ou as aplicações matemáticas e computacionais nas áreas específicas de maneira que todos os alunos da nossa universidade fazem matemática e computação aplicada a todas as áreas e evidentemente um foco muito forte em educação porque o conceito é ter uma maioria de alunos formados em licenciaturas interdisciplinares com essa estrutura modular também então as licenciaturas são as quatro áreas do Enem e acrescentamos artes e suas tecnologias os bacharelados o segundo ciclo que são as habilitações específicas e a pós-graduação residências em todos os campos então os alunos poderão entrar na área básica ou diretamente nos BIs e a partir de qualquer uma delas já diplomados aliás a ABI já certifica um curso sequencial reconhecido pela LDB são diplomados e isso os habilita a postular um segundo ciclo de formação profissional para um segundo ou terceiro diploma também como na Federal da OBC os três campos são Itabuna Porto Teixeira também não temos departamentos mas a gente aproveitou para radicalizar um pouco mais também não temos faculdades nem escolas são centros de formação e esses centros de formação concentram massa crítica em cada um dos campos porém tem um Instituto de Humanidades Artes e Ciências e sua rede de colégios universitários replicado nos três campos de modo que funciona dessa forma aqui é o campus Itabuna a rede de colégios universitários em todos os municípios tem mais de 20 mil habitantes e tem mais de 300 egressos do ensino médio e a nossa intenção é regular a oferta de vagas em função da demanda local municípios menores em consórcios e o aluno por exemplo de Itacaré entra na universidade sem sair de Itacaré cumpre a área básica de ingresso se tiver desempenho suficiente vem para Itabuna aqui ele terá os quatro bacharelados ciências humanidades artes e saúde e se fizer uma opção por área tecnológica continua Itabuna porque o centro de tecnologia e inovação está aqui se quiser fazer por exemplo um curso em humanas tem que vir a Porto Seguro mas só para completar o segundo ciclo que é um ciclo sempre prático se quiser fazer saúde vem para Teixeira só que cada uma dessas sedes também centraliza e nucleia uma rede de colégios universitários permitindo o inverso que o aluno de Bucuri ou de Itanhem que queira fazer engenharia inicia sua formação sem sair de Itanhem vem para Teixeira e completa o BI que é a sigla que a gente usa para o bacharelado interdisciplinar e vai para Itabuna para finalizar os dois anos da engenharia isso só é possível com o uso pesado e intensivo de tecnologias digitais por sorte ou por história ou por convergência a BR-101 que tem o eixo principal do backbone da RNP passa exatamente na nossa região são três anéis a contratação já foi feita já vários dos seus enlaços foram testados um em cada uma das sedes as salas de aula são estúdios nas sedes onde a gente está trabalhando com o conceito de paredes digitais quer dizer o seguinte que nessa sala estúdio tudo que acontece é captado por câmera enviado para a rede e cada colégio universitário se projeta em uma das paredes da sala estúdio de maneira que a interação em tempo real é permitida essa essa projeção aqui tem os dois sentidos e a integração de som e imagem estamos desenvolvendo um kit no momento não usamos esse kit porque todos os dispositivos são unidades separadas porque assim se encontra mas a gente está trabalhando em criar um dispositivo ajustável no teto das escolas com toda essa e deve ser mais ou menos assim é claro que não é só tecnologia tem prática pedagógica o conceito da equipe de aprendizagem formada por alunos de todos os anos no mesmo time coordenado por residentes que são tutores desse grupo cada residente tem um preceptor e toda a equipe é supervisionada por docentes do quadro permanente sendo que os alunos de cada ano do curso são necessariamente tutores de colegas de períodos mais anteriores de formação e o aproveitamento de cada um depende do aproveitamento do outro e também depende do aproveitamento da equipe e isso é considerado como um bônus para avaliação e a avaliação desse sistema é importantíssima porque é a avaliação que permite a progressão o aluno para passar de um ciclo para o outro ele precisa competir para estar entre aqueles com o eficiente de rendimento mais alto que é também um modelo que a federal da OBC utiliza então fica a estrutura é mais ou menos assim temos o conjunto de residentes com seus perceptores cada residente supervisiona duas equipes de aprendizagem onde o aluno de último ano é tutor de um colega de segundo do segundo do primeiro os alunos que estão no primeiro ano no segundo ciclo recebem alunos dos bacharelados e das licenciaturas que querem entrar nessa equipe e os alunos que estão nas sedes num bloco mais presencial estão num bloco mais presencial os alunos que estão em ambiente presencial se responsabilizam e são tutores de alunos que estão na situação remota os docentes supervisores e os docentes orientadores então os docentes do quadro são basicamente gestores do processo as residências em todas as áreas residências inclusive tecnológica científica artística jurídica e fazem parte de mestrados profissionais profissionais então aqueles residentes estão engajados em processo de ensino aprendizagem eu estou terminando só os números isso permite essa escala é uma universidade que está prevista a 600 professores pela lei e o projeto nos leva a em torno de 20 mil alunos o que dá uma escandalosa relação aluno professor de perto de 40 alunos por professor possível somente porque na situação de telepresença você pode ter uma eficiência maior a cobertura regional esse é o site que está e eu teria também uma demonstração muito rápida de do já de online processos que estão nesse momento abertos com os ementários começamos há três semanas e estamos lá em pleno trabalho com inicialmente 800 alunos e essa turma vai se multiplicar nos próximos anos com entradas que ainda vamos avaliar qual é o momento mais oportuno para ter o segundo ciclo e já após graduação iniciando também seguindo o modelo da federal do ABC com quem estamos trabalhando para ter uma mobilidade plena quer dizer os alunos poderem intercambiar sem nenhuma dificuldade de reconhecimento dos atos nem de acreditação nem de programas então foi isso que eu pensei trazer para apresentar o ENEM-SISU nós praticamos eu acho que a proporção de cotas mais alta do Brasil 85% a cota para a nossa universidade para alunos provenientes de escola pública dentro da lei federal a lei diz mínimo de 50% para os próximos cinco anos as universidades alcançarem aí nós resolvemos partir de 85% para a área básica de ingresso e os BI 55% quando a poeira abaixou do primeiro processo seletivo no SISU do meio do ano nós tínhamos mais de 80% de alunos da Bahia e 60% da região por quê? o que faz essa competição diferencial e que cria essa exclusão na inclusão é o fato da entrada ser direta no curso profissional o que faz com que um jovem de classe média de Rio ou São Paulo que tem a pressão familiar para fazer medicina não conseguiu entrar aqui ele faz a opção por medicina no interior da Bahia no interior do Ceará no interior de Goiás nesse modelo ele não tem opção para medicina ele tem que entrar na universidade primeiro então isso já fez um primeiro controle nos colégios universitários que abrimos oito colégios universitários agora são são 600 vagas nos colégios universitários nós fizemos um edital que é aberto mesma regra dos 85% para alunos de escola pública só que para os alunos entrarem nos colégios universitários nos municípios aí a chance de alguém que vem de muito longe para escolher entrar em um curso que é chamado área básica de ingresso naquele município é muito remota e para aqueles jovens daquela localidade é uma oportunidade extraordinária então o que aconteceu foi que o score o ponto de corte de entrada no BI Saúde foi 707 pontos os dos bacharelados de humanidades e de ciência 680 pontos do bacharelado bacharelado em arte 650 pontos todos esses são acima do score do ciência sem fronteira nós tivemos picos de 800 pontos tem uma menina que tem 830 pontos entrou aí então isso ocorreu na federal da ABC também o ponto de corte a federal da ABC durante 4 anos foi recordista no SISU de procura então estamos prontos para possíveis a gente não está chamando de nivelamento não estamos colocando aquelas matemáticas no cotidiano no espaço redefinindo certamente programação por objetos é alguma coisa que vai vai motivar os sujeitos lá e o que a gente quer de alguma maneira é fazer com que eles desaprendam o que aprenderam então não é bem uma reciclagem não quer que eles aprendam o que não aprenderam no ensino médio quer que eles desaprendam para que uma versão distinta seja trazida que aí a gente acha que deve ter um potencial mais amplo tem mais detalhes de seleção como o tempo é curto eu vou passar para o seguinte pesquisa também e aí já junta com seleção de docentes o desafio enorme foi recrutar esse corpo docente se a gente abrisse concursos como outras universidades interessadas tem feito seríamos plataforma para entrada no serviço público federal então fizemos chamadas públicas relativamente divulgadas para pessoas que já estão na rede de ensino como docentes do quadro mas que estão incomodados pelas suas instituições apresentaram propostas de redistribuição tivemos alguma coisa como 400 candidatos e selecionamos 60 convidamos para uma série de seminários e fizemos o teste da convivência e disse de fato estava entendendo o projeto e aí recrutamos 41 desses então temos um corpo docente com uma parte dele com uma experiência um grau já de experiência universitária e fizemos o concurso e Bevilacqua foi da banca de uma das bancas tivemos 676 inscritos e fizemos um concurso diferente com uma primeira etapa e só chamando para avaliação aqueles que passavam na primeira etapa cujo tema principal era o projeto o projeto pedagógico aí fizemos o concurso recrutamos 29 e com mais algumas sessões estamos com 91 professores todos os doutores no interior da Bahia porque a federal do ABC é a universidade com maior proporção de doutorado entre as federais 100% no ABC é fácil mas no interior da Bahia Teixeira de Freitas Porto Seguro e Itabuna é um pouquinho mais difícil mas a meta é ter já sujeitos com essa formação e o conceito de pesquisa que a gente está trabalhando recorta tudo aí por exemplo as áreas de concentração dos cursos tecnológicos e de saúde iniciação científica para todos é obrigatório fazer iniciação científica e tem somente dois componentes obrigatórios de práticas específicas e todos os outros são opcionais mas a gente acha que engajar o aluno em grupo de pesquisa já é suficiente para que eles descubram carreiras possíveis e não eu não posso lhe dar respostas agora mas dentro de dois anos eu já posso até lhe dar um retorno de se está funcionando ou não e por último só para o tema das licenciaturas viu Luiz qual é a questão aqui que diferencia totalmente é que a licenciatura aqui é primeiro ciclo então para alguns sujeitos em vez dele fazer uma engenharia e depois cumprir aqueles requisitos obrigatórios para de engenheiro ele se tornar também professor não ele primeiro é professor e depois ele pode se tornar engenheiro ou então primeiro ele faz a licenciatura de ciências da natureza e pode se tornar médico então a gente inverte um pouco e também isso nos aproxima mais do processo de Bolonha onde o primeiro ciclo permite uma formação é acessória para ser docente nos níveis de formação pré-universitário os colégios universitários são noturnos todos na sede nós estamos com turmas matutinas e noturnas mas a intenção é deixar inclusive com aliás o quadrimestre é fantástico porque permite que o aluno faça escolhas de sazonalidade como é uma região que o turismo é importante eles podem nas altas estações não ter aulas quer dizer ficar salteando os períodos do quadrimestre e também é uma área agrícola tem a colheta no período da colheta também eles podem aí a gente flexibilizou muito aliás é um tema que está sendo discutido hoje até lá a questão do famoso trancamento de matrícula e a gente está usando aquele modelo americano você entra escolhe os cursos e faz uma confirmação bastante mais na frente depois de experimentar os cursos então essa regulamentação normativa detalhista que a gente tem nossa intenção é que não façamos isso deixar um pouco mais livre eu pergunto se você quer bom Cury a manutenção do sistema e do modelo é uma das coisas mais difíceis quer dizer foi um pouco a minha experiência e há uma reação que eu atribuo a esse viés cultural nosso não é só isso porque no mundo inteiro também tem um pouco isso mas eu acho que esse é um dos problemas mais graves as pessoas tendem a voltar ao passado a voltar a sua matriz fundamental é mais cômodo isso é extremamente complicado precisa de um grupo não só de professores que entendam o sistema e acreditem nele para levar isso adiante mas como também dos estudantes até a época em que eu estive lá um dos grandes baluartes para sustentar esse sistema eram os estudantes eles gostavam eles eles consideravam que esse é um modelo que satisfaz ao mundo moderno tanto que esse rapaz como quando me escreve que eu citei ele disse obrigado por ter estudado numa universidade do século 21 então eles estão comparando com outros países isso aí os sustenta mas há um risco um dos problemas sérios desse também que ameaça é a pressa em crescer e aí começa a haver muita influência política para ser claro a UFABC está sendo instada a abrir um campus em Mauá porque o prefeito de Mauá quer ter uma universidade eu falei com o antigo reitor não abra ah mas o prefeito quer a presidenta também quer diga a presidenta eu vejo que não vou abrir pronto não vou então mas tem que tomar essas pois é mas são essas com essas desobediências civil pacífica não vai botar bomba nem brigar com ele mas isso não faço e isso aí funciona eu fui numa certa época estava precisando de professores o MEC disse não vamos abrir vaga não vamos mandar substitutos eu disse não aceito nenhum fica com eles não quero nenhum substituto ou abre as vagas ou vou diminuir o número de entrada no vestibular não tem não tem professor não tem aluno aí eles mandaram os professores então mandaram as vagas então é muito difícil e veja o seguinte eu falei nesses riscos políticos que são essas ameaças que vem de fora isso a gente supera o que destrói qualquer coisa inclusive universidade é o que vem de dentro não é o que vem de fora o que vem de fora a gente resiste e supera Folha de São Paulo prefeito do local a imprensa local os professores de cursinho dizendo que aquilo era uma droga que aquele modelo não funcionava Folha de São Paulo dizendo que aquilo era unilula aquilo era uma maquiagem você resiste porque você é forte agora quando o mal vem de dentro aí você não resiste então eu tenho esse temor francamente eu já falei com os reitores vejo que é coisa complicada mas se houver vontade e se as pessoas acreditarem naquilo ela vai para diante eu só queria falar um pouco Hernan esse ensino a distância é complicado mas você sabe o que está sendo usado lá pelo menos com a conversa de uma professora ou Hernan para repetentes eles não precisam ir às aulas eles têm as aulas são gravadas e eles então assistem porque muita coisa é simplesmente isso parece estar funcionando direitinho bom era isso deixa eu acrescentar a essa questão não é exatamente em cima à distância o que a gente está tentando montar é um ensino a gente está chamando meta presencial em que a presença do professor é importante é diferente daqueles dos modelos digamos que estão na LDB ainda do tempo da televisão do vídeo e tal ok nova rodada então de perguntas primeiro a senhora ali parabéns professor pela sua apresentação só um comentário quero dizer da minha alegria em saber que a minha aluna que acaba de ser aprovada para a Universidade do Sul da Bahia vai começar a sua carreira no ensino universitário sem seguir o velho microfone espero o microfone três perguntas uma para cada um dos oradores primeiro a Universidade Federal na Bahia está recebendo dinheiro do Ministério da Educação imagino que tipo de orçamento nós estamos falando aí essa fase inicial de implantação eu comecei também uma universidade há 50 anos atrás e não foi fácil estava era a única Universidade Federal do Estado de São Paulo naquela época Universidade Federal de São Carlos não foi fácil começar segundo no caso aqui da Universidade do ABC eu acredito que você já formou algumas turmas não sei quantas mas imagino e como é que está a inserção dos seus formados no mercado de trabalho e terceira pergunta para o professor Sérgio Bravo aqui na Universidade da Fronteira ele mencionou que ele foi reeleito novamente eleito para um outro mandato a legislação chilena permite que o reitor fique mais de dois períodos a ação brasileira hoje no máximo nas universidades públicas dois períodos no meu tempo era um só fiquei quatro anos agora hoje fazem oito e eu sei que no seu caso que uma universidade semipública vamos chamar assim ou é totalmente pública no caso totalmente pública então isso vale para as outras universidades também e eu não sei se no caso do Chile outros reitores têm sido reconduzidos mais de um ou dois mandatos essa era a pergunta rápida ok eu tinha uma pergunta para o professor Bravo ligada à mobilidade dos estudantes o senhor comentou sobre a cooperação que tem tido com as universidades especialmente de São Paulo e essa mobilidade é fomentada através da PECA Chile ou através da CAPES porque eu trabalhei na CAPES três anos com o professor Jorge Guimarães nós tivemos no Chile várias vezes ele três e eu um e não conseguimos fazer uma cooperação formal com editais que fomentassem esse intercâmbio mas eu queria saber se o senhor está usando esse mecanismo lá do Chile se seria interessante propor à CAPES uma formalização dessas mobilidades alguma outra se não tem mais inscrições passa a palavra então só eu não só eu estava pensando bom com relação ao professor Gorulino aos ex-alunos já tem quatro ou cinco turmas formadas bom eu quero fazer um comentário que é um pouco delicado porque veja o seguinte primeiro eu estive lá até 2009 então não tenho não tenho todos os dados eu tenho parte dos dados segundo as primeiras turmas é bom que você saiba também porque está correlacionado com a resposta as primeiras turmas eram muito fracas por todos esses motivos a imprensa local dizia que era combatia a imprensa do estado de São Paulo combatia os professores de cursinho diziam que aquilo era uma vigarice que não ia funcionar então o que a gente pode esperar com os estudantes então nós tivemos e terceiro eu acho que eu não fui o primeiro reitor não porque eu não dou para administrar são zero escredo eu fui o segundo por por circunstâncias mas houve uma abertura exagerada no meu ponto de vista de vagas isso foi de uma certa forma corrigido lamentavelmente porque os alunos eram muito fracos então nós tínhamos eu estava mais cuidando da parte interna da universidade não externa eu era o vice-reitor então houve uma decisão seguinte não se baixa o nível eu vou dizer o seguinte praticamente 60, 70% dos estudantes que entraram que foram turmas muito grandes desistiram e um deles deixou uma carta muito interessante dizendo vocês disseram que isso é uma universidade com um novo projeto acadêmico com nova visão de futuro etc mas a gente tem que estudar tem que assistir a aula tem que passar de ano igual as outras com muita diferença então mas essa não era uma coisa a gente tentava encaminhar para outras vocações porque eram outras vocações eram vocações para college não eram para aquilo mas isso foi muito duro porque você tem que desligar os estudantes não alcançou o CR depois de dois anos ele era desligado eu esperava no início uma reação muito negativa dos estudantes eles não tinham reação negativa não houve nenhuma greve nenhum protesto não houve absolutamente nada os que ficaram disseram assim nós queremos que seja assim porque nós não queremos que baixem a qualidade dos cursos porque nós sabemos que a universidade nova se não tiver um bom padrão aí mesmo que nós vamos para o brejo então isso ajudou muito então são poucos formados bom eu quero destacar talvez e as engenharias que foram foram privilegiadas lá não é engenharia civil mecânica elétrica aeronáutica materiais biomédicos e meio ambiente principalmente porque não tem regulação de creia isso é horrível então você tem mais liberdade aeronáutica saíram já vários dos estudantes e alguns saem o seguinte eles tiram fazem a graduação em aeronáutica aeroespacial que chama depois ficam mais um ano e obtêm um bacharelado em física eles não perdem nada e o ganho no mercado de trabalho é espetacular a Embraer contrata porque tem uma uma formação básica muito forte o foco lá é uma formação básica forte então esse está em todos os empregados e agora com a Saab que vai se instalar lá em São Bernardo que tem um campo em São Bernardo também então isso vai dar uma oportunidade muito grande o diretor da Saab esteve conversando com o professor Elio Waldman que foi o reitor anterior e é impressionante como é que a universidade influencia essa alocação das empresas e as empresas vão se aproveitar da universidade outra experiência é a engenharia biomédica me relatou o professor Waldman tem uma empresa que está contratando praticamente todos os que saem com engenharia biomédica e falaram fizeram o seguinte depoimento que ele foi conversar também olha eles têm uma boa formação mas isso em outros universais têm boa formação acontece que eles buscam a solução dos problemas que a gente dão para eles não vem perguntar ah como é que faz então eu fico extremamente satisfeito sabe o Gurgulino porque estava na base isso tenham independência intelectual andem com as suas próprias pernas e parece que está funcionando essa carta desse rapaz na Austrália um dos motivos desse reconhecimento foi que eles desenvolveram no FABC os estudantes da universidade kits para o ensino médio na área ambiental e estão sendo usados agora na província de Vitória na Austrália porque eles chegaram lá etc e eles gostaram disso então é uma ele se sente também membro de uma comunidade mais internacional então o que eu posso dizer é isso o número é pequeno principalmente porque esse início foi um início trágico desse ponto de vista muita gente desistiu e agora então vai começar a andar mais dentro dos padrões normais mas a experiência que eu tenho que a informação que eu tenho é que não tem tido problemas na absorção pelo mercado em Chile as 16 universidades se reigen por uma lei da república e os rectores se eligen democráticamente desde o ano 90 chegada a democracia se eligen democráticamente e a lei estabelece que não há limites nos períodos de reeleção agora dada a condição de autofinanciamento somos público pero somos de autofinanciamento o tema do manejo econômico passa a ser extremadamente relevante há rectores que com o conceito da autonomia universitaria decidiu não fazer caso das políticas públicas como são autónomos viram para outro lado mas a pouco andar não podem pagar os salários e por tanto é um rector que não se reelege ou cai antes de terminar seu mandato por tanto o mandamento número 1 seguir as políticas públicas os indicadores que fixa o ministério fazer o bem e pagar os salários quando se corresponda e ter recursos para que os professores salgan porque tenham que fazer portanto o tema econômico é crucial a gestão econômica é crucial para que um rector se possa reeleger a Universidade de Chile é a única universidade que por uma lei especial tem uma provisão máxima de dois mandatos a Universidade de Chile com respeito a as becas sendo uma universidade muito pequena é muito difícil chegar aos fondos que estão em Santiago a ver como se movem nossos estudiantes de posgrado hoje dia temos firmado um convenio com a FAPESPI a FAPESPI põe uns recursos e a universidade põe outros recursos académicos de nossa universidade se juntam com académicos da Universidade de São Paulo ou de qualquer outra universidade do Estado de São Paulo e postulan esos recursos para producir movilidade particularmente com estudiantes de posgrado alguns académicos mas fundamentalmente estudiantes de posgrado o mesmo firmado com a FAPERGI há três meses atrás o presidente de la FAPERGI estuvo na Universidade firmando o convenio o mesmo a FAPERGI põe recursos a Universidade põe recursos e académicos chilenos e académicos de acá cruzan a frontera e estabelecen redes de colaboración o tema de las becas de Chile é un tema distinto todo estudiante posgraduado tiene a posibilidade de postular hai moitos estudiantes nuestros egresados de nuestra universidade que han ganado unha beca a Chile e están estudiando en alguna universidade brasileña fundamentalmente en São Paulo en Bahia e maioritariamente están en esa ciudad pero é unha cosa individual de cada uno de los estudiantes agora Chile quando iniciou as becas de becas Chile producto do Royal de Minero de excedente da minería do cobre Chile é un país moi pequeno pero bien agrandado ou se cree grande obviamente que o primeiro que hizo foi mirar hacia o norte Australia jamás hacia o lado nunca nunca e se generou un concepto ni siquera España incluso doctorado en España tampouco han sido tan bien mirados se fijou un criterio de estar entre as mejores 200 universidades en el mundo para poder ir a hacer un programa de doctorado con becas Chile en algún momento Brasil reclamou habían pasado un ano dos anos dice Hernán que ele reclamou ele tiene vínculos bien políticos en Chile chegou reclamou e en algún momento la misma presidenta Bachelet vino a Brasil en algún momento e firmou un convenio con Brasil para que tambien estudiantes gozaran del beneficio de becas Chile pero creanme hay muchos chilenos que se vienen a estudiar su programa de doctorado a Brasil y son muy bien recibidos CAPES los beneficios en Chile no existe esa cantidad de recursos que entrega CAPES a los estudiantes viven tan bien que nunca también no se quieren volver después a Chile esa es la realidad de los chilenos se sienten muy acogidos acá as universidades federales novas elas tiveram um pacote muito parecido recebemos 150 vagas docentes 150 vagas de servidores e isso a cada ano essa essa proporção até as 617 docentes da lei e 648 servidores o custeio nos dois primeiros anos ele foi fixado nós não gastamos todo do ano passado foi realmente pequeno esse ano recebemos 8 milhões para custeio e temos um 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 fundo de 20 milhões para investimento os 20 milhões para investimento remetemos para o ano que vem porque a rede de colégios universitários o investimento é muito pequeno porque estamos aproveitando as instalações ociosas das escolas de ensino médio e tivemos muitas doações e empréstimos um pouco diferente da história da federal do ABC é que o conceito do colégio universitário galvanizou muito os políticos locais e aí nós não precisamos nos preocupar por exemplo em abrir um campus em Ibicaraí abrimos um colégio universitário em Ibicaraí então o projeto deve cobrir já como projeto todas as cidades com mais de 20 mil habitantes da região então essa pressão não tem e mais ainda o investimento necessário nessa altura é um investimento muito barato que é tecnologia não tem nada mais barato atualmente do que tecnologia até dezembro a ideia de One Laptop Per Child nós vamos aplicar porque é muito barato hoje realmente se colocar em em nós vamos ter um giga em cada campus já contratado e iniciando com 60 mega em cada colégio universitário eu não tenho isso em casa eu acho pouca gente aqui deve ter essa banda em casa mas isso é uma contratação que não chega a 10% do do recurso destinado a investimento e a outra coisa que da agora em diante é um pouco diferente do seu tempo tem a chamada matriz orçamentária que depois do ReUni ela passou a ser per capita então quanto mais estudantes na RAP RAP é razão aluno professor maior a dotação orçamentária da instituição então e como o modelo que a gente trouxe é um modelo muito eficiente eu estou realmente muito tranquilo do ponto de vista orçamentário e espero somente que não tenha mudança de política pública na educação superior no Brasil se alguém mais quer sim por favor boa tarde eu tenho uma pergunta para os três foi mencionado aqui a eleição democrática do reitor eu queria saber em cada uma das universidades como é o sistema de indicação ou escolha do reitor para todos por favor sim que é como é a indicação de que é eleição ou escolha de eleição da eleição da eleição da chile das universidades públicas basicamente é uma eleição democrática por quem ostentam a titularidade de professor na universidade os cargos são professor assistente professor associado professor titular e incluso os professores associados e titulares que são as duas marcas jerarquias que pudessem ter um contrato por 11 horas como é o caso dos médicos têm um valor de voto superior a outros ou seja é um voto também jerarquizado mas somente votam os professores não votam os administrativos nem votam os estudantes agora as universidades nossas têm um board um direita formado por 9 pessoas 3 são de a mais alta jerarquía da universidade electos por o consejo académico da universidade 3 são personalidade distinguida da comunidade profissional é distinguido e 3 são nombrados por o governo fazem 9 e o rector não tem direito a voto só tem direito a voz é como um cio de uma organização empresarial e assim foi durante os últimos 30 anos depois da reforma universitária agora chile está em um processo de mudança os estudantes pediu educação gratuita de qualidade e participação em as eleições dos rector e os funcionários também agora é um projeto de lei que ainda não está diseñado não sabemos onde vai partir isto mas de todas maneiras algo vai mudar nossas leis provínem do tempo da dictadura já tem treinta e tantos anos 40 anos e há um ánimo de toda a comunidade de cambiá-lo eu no personal gostaria que cambiaram mas não tanto porque nunca creí-o que a gestão universitária se pode fazer assembleísticamente quando eu sou reitor pro tempo da universidade sou que Luiz foi na federal do ABC é uma situação muito interessante mas é mas é uma situação muito interessante no nosso caso em especial que é parecido com o que foi a federal do ABC o fato de não ter uma comunidade acadêmica ainda já existente no local isso permitiu e tem permitido uma série de inovações que teríamos muita dificuldade de implantar uma delas diz respeito a esse aspecto as universidades federais não estão seguindo a legislação elas todas estão fazendo uma espécie de de desvio alguma coisa assim para não realizar consultas oficiais porque se realizar consultas oficiais terá que ter a proporção 70% de voto docente a outra coisa que o sistema que as federais têm é de indicação direta de candidatos e as consultas informais são feitas e depois é que se faz uma lista tríplice para enviar e cumprir a legislação sendo que essa lista tem dois laranjas e o que foi primeiro colocado no processo eleitoral que oficialmente não é nem consulta termina sendo totalmente informal inclusive se o processo de nomeação for para o MEC com referência a essa consulta volta a procuradoria manda voltar porque está contra a legislação vigente também na 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 lei e na nomeação do reitor pro tempore tem um prazo de 180 dias para apresentar o estatuto provisório ou o estatuto o primeiro estatuto é muito difícil fazer isso porque para aprovar estatuto você tem que ter conselho universitário se é uma universidade por desmembramento ou digamos derivação de um anterior isso às vezes até é possível mas numa totalmente nova é praticamente impossível mas aí a gente resolveu fazer uma coisa diferente corremos para nomear pro tempore os dirigentes quer dizer para definir essa estrutura que eu mostrei para vocês e para nomear os decanos de cada centro para que a gente tivesse um conselho universitário pro tempore também e aí com esse conselho universitário nós montamos o estatuto e no estatuto colocamos já uma regra eleitoral e a regra eleitoral é mais ou menos o inverso do que as federais fazem a gente tem um colégio eleitoral composto pelos conselhos superiores todos os titulares e suplentes só que nós colocamos como um dos conselhos superiores da nossa instituição o conselho estratégico social que é formado por representação da sociedade ele não é formado por pessoas da universidade então tem o conselho universitário que só tem função acadêmica nossa ele não tem função administrativa tem o conselho de curadores que aliás não nós não colocamos conselhos de curadores a lei não define as universidades que criaram conselhos de curadores nem sei por que mas não precisa então esse colégio eleitoral que não é muito grande faz uma lista tríplice três candidatos e esses candidatos é que vão para a consulta então está no nosso estatuto que tem a consulta portanto tem que seguir a legislação aí nesse caso a gente está só esperando completar regimento porque aí você tem que definir o conjunto de regras para poder ter um primeiro processo eleitoral nós não vamos fazer isso agora porque o corpo docente é muito pequeno são 91 professores agora vamos fazer concurso agora para mais 59 vagas ainda do primeiro lote no ano que vem faremos mais 150 e aí é que a gente vai ter já uma massa que puderemos ter uma estabilidade maior na condução do processo mas essa regra que já está no estatuto ela terá que se regulamentar em regimento mas a essência dela não vai poder ser mudada a não ser que se cumpra toda uma tramitação como todo estatuto ele tem uma série de cláusulas que fazem com que ele tenha mais permanência do que por exemplo normas resoluções de regimentos então não sabemos ainda é um experimento mas vamos testar de qualquer maneira só recapitulando é o inverso do que as instituições fazem e ao mesmo tempo assim tem um detalhe o reitor será eleito se tiver maioria absoluta dos votos então o que acontece em alguns processos de consulta que você tem quatro, cinco candidatos e termina sendo eleito alguém que tem uma minúscula representatividade no cômputo geral então é isso só como informação Bom, Belita é que o Namor tem um segredo ele não fala mas ele tem um segredo ele faz e faz isso muito bem Qual é o segredo? Ah, sim Bom eu na UFBC quer dizer a primeira história é um pouco complicada não acho que não tem muito representativo mas depois que eu assumi tanto o o Hermano foi o primeiro como eu não teve eleição nenhuma foi indicação do ministro e praticamente quando o Hélio Waldman assumiu não houve ainda era muito pequena praticamente foi uma indicação depois é que nesse ano é que houve eleição que se não me engano segue a regra 70% 30% 30% eu acho que ainda mantido isso 70% de docentes mas o que eu queria comentar é o seguinte essa é uma das minhas frustrações porque durante o período que eu estive lá e quando se aproximou então a formulação do do regimento com as os procedimentos de de indicação de reitor eu pedi ao ministro que fizesse a um experimento de um o que acontece com os institutos um comitê de busca porque é uma experiência que se tem nos institutos do MCT e funciona bem bom ele tinha me concedido praticamente todo o resto da parte acadêmica etc mas quando chegou nesse ponto ele disse é um preço político que eu não posso pagar isso aí é impossível e essa foi uma não sei se ficou essas palavras o Jacó mas no fundo é isso quer dizer é isso aí nem pensar porque isso vai causar um tumulto universitário que não dá não dá eu insisti um pouco mas chegou uma hora que não dá não dá não dá fazer o que então é uma das foi uma das minhas frustrações que eu queria porque é óbvio os institutos funcionam bem não há problema nos institutos não há briga não há nada e funciona muito bem quer dizer não é uma coisa inventada na hora quer dizer já tenho experiência anterior infelizmente não consegui ok então como é é um pouco assim mas é não eu tenho que se continuar nessa nessa luta não é mas eu acredito que tem que ser uma medida geral o seu modelo é muito interessante talvez talvez seja um passo não é o maior que é intermediário mas eu acho que já resolve grande parte do problema mas lá infelizmente não ok então encerrando os debates dessa mesa eu queria agradecer aos três expositores que nos falaram de experiências muito inovadoras eu fico particularmente feliz de ver uma preocupação com inclusão social que ao invés de ser desvinculada de produção de conhecimento supõe a produção de conhecimento que infelizmente nas universidades em diversas universidades mais tradicionais inclusão social virou simplesmente esforço de mobilidade social a qualquer custo então é com muito prazer que eu ouço essas experiências inovadoras muito obrigado a todos Obrigado Obrigado Obrigado